Bismillah, walhamdulillah, ussalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manwala. L'imam al-Bukhari lhe citou um hadith. Aisha r.a. disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele disse o anjo Gabriel, ele insistia na recomendação de beneficiar o vizinho até que eu pensei que ele iria fazer com que o vizinho fosse um dos herdeiros. Esse hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos dá uma importância ou nos ensina uma questão importante na nossa vida. Nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou a termos os laços familiares, a importância ou a obrigação que você tem entre você e seus familiares, entre você e seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos, os seus tios. Já falamos sobre todas, todos esses, essas questões que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou a praticarmos da melhor forma a relação entre nós e essas pessoas. Dentre essas pessoas são os vizinhos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ele fala nesse hadith, a recomendação do anjo Gabriel para com o vizinho para que a gente seja uma pessoa benéfica com os nossos vizinhos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ele disse até eu pensei que o anjo Gabriel iria falar para mim que o vizinho ele tem o direito da herança. O direito da herança quer dizer que ele é uma das pessoas mais próximas de você. como se fosse um pai que herde de você, como se fosse um filho, como se fosse um irmão, como se fosse um tio. E assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos ensina a importância do vizinho. E por isso que nós deveremos saber que a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala ela não somente está nas orações, no jejum, na caridade. Não, ela está além disso, no bom tratamento com as pessoas. Isso também faz parte da adoração. Sendo que o Islam ele nos ensina que a nossa adoração ela é um conjunto de qualidades na sua vida que você deve praticar em toda a sua vida. E dentre elas é beneficiar o seu vizinho e não maltratar o seu vizinho e ser uma boa pessoa com o seu vizinho. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam quando veio uma pessoa e disse para ele ó mensageiro de Allah a fulana ela pratica bastante as orações e ela pratica bastante o jejum e ela pratica bastante a questão da caridade mas ela ela não trata bem os seus vizinhos e fala mal delas dos seus vizinhos com a sua língua ela fala mal dos seus vizinhos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ele disse ela não é uma das pessoas boas ela está no fogo do inferno será castigada no fogo do inferno pelo mau tratamento que ela tinha com seus vizinhos então o tratamento do vizinho da melhor forma possível faz parte da nossa adoração e que se você não tratar o seu vizinho da melhor forma você pode estar traçando o caminho para o fogo do inferno então o vizinho é uma questão importante na nossa vida que o islam insistiu para que você tratasse ele da melhor forma e por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam em outro hadith ele disse que no dia do juízo final o vizinho irá questionar o seu vizinho perante Allah sallallahu alaihi wa sallam dizendo ó Allah pergunte para o fulano o meu vizinho por que que ele fechou as suas portas perante mim e não me ajudou naquilo que ele podia me ajudar se você será questionado pelo seu vizinho em relação às ajudas que você deveria ajudar a ele imagine se você se você prejudicar ele em algo então a questão da boa vizinhança a questão de você tratar bem o seu vizinho e não prejudicar o seu vizinho é uma questão que faz parte da nossa adoração do dia a dia e por isso que nós devemos saber essas questões importantes nós devemos saber os direitos e deveres dos nossos vizinhos para tratá-los da melhor forma para que sejamos umas pessoas adoradoras Allah sallahu alaihi wa sallam da forma que Allah ordenou a gente adorar ele então nós devemos aprender tudo o que nós devemos praticar na nossa vida em relação ao tratamento das pessoas e principalmente aos vizinhos esperamos que Allah sempre nos ensine aquilo que é benéfico e que aceite todas as nossas boas ações sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ala alihi wa sallallahu ala alihi wa sallallahu ala alihi wa sallallahu 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 alihi wa sallahu alihi wa sallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallahu 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 alihi wa sallahu